Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então, então, então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Mas peraí, ouço o foco tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto sentimento, seja ele qual vou Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração que bate no compasso das bombas de paixão Ê, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ê, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre mais uma vez Ê, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre que não teve vez Ê, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da sua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então, por que será esse valor que eu ainda quero ter? Eu tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então, melhor que a nada e luta pelo que eu quiser Mas, pera aí, eu sou forró tocando e muita gente é Não é hora pra chorar O homem não é pecado se eu falar de amor Amor, amor, amor Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no meu passo Das amor, bate no paixão E pra surdo ouvi pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Pra cego ver que esse shot faz milagre aqui no TVZ O programa mais feliz TV Brasileira TVZ Certalejo Boa!